O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá amigos, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais uma edição do programa da Tamires para vocês no dia de hoje. E hoje estou recebendo uma pessoa muito querida, convidei ela para vir no programa porque o nome da empresa dela me chamou a atenção e eu sou muito curiosa. Até comentei com ela, eu gosto de trazer pessoas diferentes para falar dos seus negócios, pessoa que às vezes durante a pandemia também montou aquela empresa, como nós falamos, a empresa de fundo de quintal, como que foi, o que tinha antes. Então eu gosto que venha no programa e que conte um pouquinho da sua história. Assim, você que não sabia da empresa da Franciele, você vai ficar sabendo. E ela faz algo muito gostoso, delicioso. Só de lembrar o que ela faz, a gente fica salivando, né? Então hoje eu estarei conversando com a Franciele Carla Mendonça Fernandes, da empresa Santo Browner. Gente, olha, é tudo de bom, é maravilhoso. E eu vou para o comercial e na volta eu estarei conversando então com a Fran. Ela trouxe umas coisinhas para mostrar também, ela trouxe para mim comer, mas eu quero mostrar para vocês. Porque não é justo ela trazer para mim comer e não mostrar para vocês o capricho, o carinho e o amor que ela tem com o que ela faz, com o produto que ela faz, tá bom? Mas tem muitas perguntinhas aqui para ela e nós faremos. Eu vou para o comercial e volto com a Fran já já. Olá, hoje eu quero mostrar para vocês um pouco dos tecidos de linho que nós temos aqui na Casa Matos. São os linhos 100% linho. São esses tipos de linho que você vai encontrar aqui na nossa loja. E por que ele é um linho puro? Porque ele é 100% feito com uma fibra natural, uma fibra vegetal. Esse linho, quando ele é 100% linho, ele é um tecido mais encorpado, é um tecido com uma gramatura mais pesada. Então ele é ideal para você fazer uma calça, um vestido, dá para você fazer os casacos, um conjuntinho. Mas também dá para você fazer uma roupa mais despojada, uma bermuda, um shortzinho para o verão, porque o verão está chegando. E olha que bacana, quantas cores lindas que nós estamos recebendo aqui na nossa loja. Estas cores e esses tecidos, você vê que ele é um pouquinho mais pesado. São os linhos 100% linho que você vai encontrar aqui na nossa loja. Temos esse tom cru, que é um tom que está muito bacana. É uma cor que não cai da moda, é uma cor neutra. E aí o verão veio trazendo essas cores de linho mais arrojada, mais colorido, porque o nosso verão está cheio de luz, com muita cor, muita moda muito extrovertida. Então está pedindo muita cor bonita, cor alegre. Aí nós temos também as nossas cambraias de linho, que também é uma cambraia 100% linho. Só que é um tecido mais leve, com uma gramatura menor. Então fica esse tecido gostoso, ideal para você fazer uma blusa com babado, uma blusa com franzido, com laços. Nós temos em várias cores, as tonalidades que todo mundo está procurando, porque são cores fortes, cores alegres. Então se você gosta do linho, você precisa vir aqui na nossa loja. Eu quero dizer para você que, ao contrário de que muita gente pensa que o linho é um tecido que incomoda, porque é um tecido mais áspero ou seco. Não, ele é um tecido ideal para você usar agora nessa temperatura quente. Ele é ideal para o verão. Ele é um tecido fresco, porque ele é um tecido de fibra natural. Então ele permite a absorção da transpiração, a tua respiração, que você vai usar no verão com uma temperatura mais quente. E ele é ideal para isso. Ele é super confortável. E aí o linho é sempre uma peça coringa no teu guarda-roupa. Você pode fazer uma roupa mais despojada, mais para o dia a dia, para você usar aí no passeio, ou até mesmo para as suas festas. Uma reunião, um jantar, as festas de final de ano, as formaturas, um casamento. Então você, olha, dá só uma olhadinha no nosso painel aqui, que nós temos aqui uma variedade imensa de cores e de texturas aí para você fazer para o seu guarda-roupa com tecidos de linho, que são tecidos nobres. Eu também quero mostrar para você agora, aqui, esses daqui são os tecidos de linho misto. O tecido de linho misto, ele tem o linho, tem a viscose e tem um pouco de elastano. Você vê que são cores do verão que nós recebemos. Então como ele é um tecido misto, ele tem um percentual de viscose na sua tecelagem, ele vai ser um tecido mais confortável. Ele tem o elastano, que o elastano dá mais conforto para você, sabe? Ele modela mais o seu corpo. Eu diria até que o elastano, ele ressalta as curvas, ele define mais as curvas do seu corpo. Então ele vai valorizar mais o seu corpo também. Então o tecido que tem elastano é sempre um tecido que a mulherada toda gosta muito, porque ele fica perfeito no corpo. Então se você gosta de linho, você gosta de um linho mais misto, então você escolhe essas cores aqui que nós estamos recebendo, que são maravilhosas. São as cores que estão super em moda, agora alto verão. E essas são as cores do linho misto, aí para você poder escolher também aqui na nossa casa. Então eu acho que se você gostou dessa dica de hoje, se você gostaria de receber mais informações a respeito disso, ou de qualquer outro produto aqui da nossa loja, você pode também ligar para o nosso celular, que é o WhatsApp também. Você anota aí, que eu vou passar para você o telefone do WhatsApp da Casa Matos. É o 999-21-0002. Com ele você liga, fala com uma das nossas colaboradoras e você tira todas as dúvidas que você tiver aí sobre esse ou qualquer outro artigo aqui da nossa loja. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê numa próxima ocasião. E já de volta do nosso comercial, então vamos cumprimentar a minha convidada de hoje, muito especial, que é a Franciele Carla Mendonça Fernandes, empresária. Tudo bem contigo, Fran? Tudo bem, e você, tá? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Que bom que você aceitou vir no programa. É uma honra, uma honra com certeza ser convidada e estar aqui hoje, poder falar um pouquinho. Vamos falar então da sua empresa. Você era de Umarama, foi para Curitiba ou era de Curitiba e veio para Umarama? Eu era de Umarama, né? Morei aqui muito tempo, fui embora para Curitiba, fiquei muito tempo lá e depois voltei para cá de novo, porque para mim a cidade é linda, tem um estilo de vida gostoso, né? Mais tranquilo. Tem mais tranquilo, mais sossegado, dá uma freada, uma desacelerada na gente, na nossa vida, na correria. Você sempre foi empresária ou não? Não, eu sempre fui vendedora, que é quase a mesma coisa. Mas eu sempre fui vendedora, praticamente minha vida inteira, mais de 10 anos de vendas, então eu sempre trabalhei nessa área. E qual é a sua área de venda? Eu vendi de tudo. Já vendi calçado, já vendi roupa, já vendi carro, já vendi imóvel, já vendi de tudo um pouco. Só no plano funerário, o resto. Claro que não tinha como, né? Dar a outra, tinha que montar um negócio também para trabalhar com a venda do teu produto. É, verdade. É porque daí a gente consegue, assim, eu digo que nem todo mundo que cria é bom para vender e nem todo mundo que vende é bom para criar, né? Então, assim, eu nasci para as vendas. E Deus me deu esse dom maravilhoso nos brownies, né? Que é hoje o meu carro-chefe. E a gente tem que aproveitar os dons que Deus nos dá. E você só faz brownie, então? A nossa base para tudo é brownie, né? Então a gente tem hoje o Copo da Felicidade, que é um dos mais vendidos. Esse que tu trouxe para mim? Esse é uma miniatura, a Tacinha da Felicidade, que é uma miniatura do Copo da Felicidade. Olha o espetáculo, o capricho. Eu fiquei apaixonada, até eu estava comentando com a equipe, e foi assim, que bonito para você presentear o seu amor, né? Muito lindo. O capricho com morango, chocolate. Esse vai Nutella, morango, brownie e o nosso creme branco, que é um espetáculo. Eu tenho clientes que falam assim, eu cheguei pelo brownie e fiquei pelo creme. Então, o creme é muito diferenciado, assim, nada muito doce, bem, né? Bem moderado. Bem moderado, bem delicado. E é isso que nós queremos. Eu sempre falo que eu gosto do doce, mas tem que ser aquele doce controladinho, né? Aquele doce que você come, que arde a sua garganta, do excesso de açúcar, né? Então, ela tinha comentado comigo. Ainda bem que hoje eu comi pouco, então eu vou poder saborear. E também, olha de que forma que ela vende. O pacotinho, né? O cartuchinho, que muita gente fala, né? Então, aqui, aqui tem dois, três... Aí tem cinco brownies, tradicional. É, para a semana inteira. Minha equipe vai se deliciar hoje. É hoje que nós vamos sair da dieta. Gente, olha só o capricho dela, né? E de embalar e vender. E nós vamos estar falando, então, sobre essas delícias aqui. Gente, mas é muito show. Parabéns, viu, Fran? Obrigada. Pelo capricho, pelo carinho. Esse é o nosso brownie tradicional. Aquele com cafezinho, com refrigerante, uma aguinha com gás. Olha que delícia. Tá salivando, chão? Sorvete, viu? Olha, aposta certa. É. Gente, olha só. Então, hoje nós estamos com a vida doce. Esse é o dos nossos lanches também. Pois é. Você faz lanche também. Meu marido. A gente trabalha só, eu e meu marido, na lojinha, né? E daí a gente tem os lanches lá também, que são os smashes. Que é uma novidade também, é um diferencial, né? Que a gente trouxe para o Morano. E nesse lanche vai o quê? Para a gente ficar com mais vontade ainda. Olha, o smash, ele é basicamente o conceito de pão, carne e queijo. É basicamente isso. Então, assim, o smash, ele é uma técnica utilizada para fazer um hambúrguer na hora, na chapa, que forma uma crostinha salgadinha e crocante por cima do hambúrguer. Então, ele é um hambúrguer mais fininho, mas ele é, assim, o sabor dele é fora do comum, assim. É totalmente diferente. Calma, gente, calma. Daqui a pouquinho a gente passa o endereço. Calma, você que está me salivando, como eu. Calma aí. Então, vamos lá. Então, vamos. Aqui tem muitas perguntas para a Fran. Mas como que começou tudo? Quando que você começou a produzir e a vender? Saiu da área só de vendas e montou o seu negócio. Comecei a produzir. Há uns três anos atrás, mais ou menos, né? A gente trabalhou durante muito tempo numa mesma empresa. Então, há uns três anos atrás, nós começamos a... A nossa empresa, que a gente era terceirizado, né? A gente trabalhava terceirizado. Perderia uma das faixas onde mais dava retorno financeiro. Sim, sim. E para nós não começaria mais continuar nessa empresa. Então, eu comecei a orar, pedir a Deus um direcionamento de onde eu poderia ir para não depender mais de empresa, né? Depender só de mim mesmo para tocar o barco e fazer as coisas acontecerem na nossa vida. E orando e pedindo a Deus uma direção, eu recebi uma resposta de Deus que seria os copos da felicidade. Que na época eu fazia uma outra receita. Era a receita aprendida, né? Que eu fiz um cursinho lá, rapidinho. Então, aprendi uma receita e coloquei em prática. E comecei a vender assim. Como eu já tinha CNPJ por conta da terceirizada, coloquei no iFood e disparou. Começou a vender bastante lá em Araucária, do lado de Curitiba, né? Então, a gente começou a desenvolver esse trabalho lá. Só que na época nem tinha o brownie. Na época a gente colocava o bolo, né? Então, que hoje é conhecido como bolo de pote. Ah, bolo de pote. Mas na época a gente chamava de copo da felicidade. E daí eu fui estudando, fui desenvolvendo. E assim, eu vi que o meu gosto não era só em provar o doce, mas em fazer o doce, né? Só que eu não sou do doce tão doce, sabe? Eu gosto daquele mais 50% cacau, um pouco mais pro meio amargo. E daí comecei a estudar, estudar, estudar. Fui fazendo curso, fazendo curso. Daí fui até pra fora do estado, né? Pra aprender mais sobre. Fiz cursos de fora também. E daí fui aperfeiçoando, aperfeiçoando. E hoje eu cheguei na receita que eu tenho do creme, que é a minha receita. Não é uma receita aprendida, né? E do brownie eu consegui chegar na receita que a gente tem hoje. Que também mudou quando eu mudei aqui pra Humoarama. Por conta do calor. É. Aqui é bem diferente a temperatura Humoarama-Curitiba, com certeza, né? E a tua empresa, você tem mais ou menos há quanto tempo? Faz uns 3 a 4 anos. Entre Curitiba e Humoarama. 3 a 4 anos, né? Entre Curitiba e Humoarama. É. Isso. E por que a mudança de Curitiba pra cá, que você já até comentou, né? Sim. Que até eu achei interessante que ela comentou que tudo que ela fazia em Curitiba, ela veio pra cá e foi tudo de uma forma diferente. Você teve que se reinventar com o trabalho. Se reinventar. Por quê? Então, eu tive que primeiro aprender de novo como a parte das vendas. Isso tendo mais de 10 anos nas vendas, mas eu tive que reaprender. porque como o público-alvo é diferente do que eu tinha lá, então eu precisei reaprender essa área também do marketing, da venda e as receitas não davam certo aqui. O brownie, principalmente, não dava certo aqui. Por motivo da temperatura. Por causa da temperatura. Porque lá era muito fresco e aqui era muito quente, então, tipo assim, não dava certo. Ele ficava duro, então eu tinha que fazer meu brownie às 2, 3 horas da manhã, aqui em Umarama, pra conseguir ter o mesmo resultado que eu tinha lá, por conta da temperatura. Aí eu tive que desenvolver de novo uma nova receita pra conseguir chegar no brownie que eu tenho hoje, que eu trabalho hoje, que funciona aqui, que funciona lá, que funciona em todos os lugares, né? E qual a propósito da sua empresa hoje? Olha, hoje a gente trabalha... Quando eu comecei, eu comecei pela parte financeira, mas hoje eu falo que a gente entrega além de doces, a gente entrega sentimento pra todos os nossos clientes. Porque hoje a gente entrega um pedido de desculpa, hoje a gente entrega um pedido de namoro que a gente já entregou, hoje a gente entrega um parabéns, um felicidade, sabe? Hoje a gente entrega mais do que doce. Hoje a gente entrega o sentimento da pessoa que tá enviando, sabe? Ou daquela que tá buscando, porque ninguém busca comer um doce, tipo assim, eu vou fazer um pedido hoje lá, só porque, sei lá, só porque eu quero. Porque normalmente você tá muito feliz e quer um doce pra comemorar, ou você tá muito triste e quer um doce pra aquele afeto, né? Então, assim, eu já atendi muito cliente que chegou e falou assim, é da felicidade mesmo esse copo? Porque hoje eu tô tão triste, eu quero realmente ficar feliz. E eu falo, pode comer, pode comer porque, olha, vai trabalhar na sua vida. E a gente já ora junto, né? Já manda oração junto. É verdade. Né? Já fala, ó, Senhor, muda, toca a vida dessa pessoa e muda pra melhor. Senhor, sabe, você estava comentando anteriormente a respeito, né? De querer abrir uma empresa e você conversar com Deus e, bom, se todas as pessoas pensassem assim, eu também penso assim. Quando você vai fazer um negócio, tem algo em mente, ore, fique de joelho perante o Senhor, converse com Ele pra que Ele te dê direção e coloca tudo pra Ele, tudo. E vai orando e aguarde, porque pode ter certeza que Ele vai te dar o que é correto, o que é certo. Exatamente. É a resposta que você precisa, né? É a resposta que você precisa, Ele vai te dar. Você só tem que dar atento. Dar atento àquilo que Deus te fala, os sinais, principalmente. Exatamente. Fique bem atento, sereno e fica aguardando a resposta do Senhor, que é bastante interessante. Bom, quais os principais desafios dessa profissão? Olha, eu creio, Tamiris, que hoje, assim, o maior desafio é você se manter. Se manter no comércio. Se manter no comércio. Se manter atualizado sempre, porque as pessoas estão buscando isso cada dia, eles estão buscando coisas novas, diferentes, né? Não sempre a mesma coisa, o mesmo sabor, o mesmo... Assim, quando a gente fala de culinária, a gente tem a ver com além da comida, do arroz, do feijão, do doce, né? A gente está falando de você buscar um acalento na comida, né? Então, quando você come, você busca um acalento, né? Seja ela doce, seja ela salgada, você busca isso. Então, o mais difícil hoje é se manter no mercado, porque vem muitas pessoas fazendo a mesma coisa que você faz, só que não o mesmo sabor, mas é a mesma coisa, né? Então, se manter no mercado hoje é a parte mais difícil, sabe? Ser reconhecido, ser conhecido, ser respeitado no mercado onde você trabalha, né? Na área onde você trabalha. Isso é muito difícil, assim, para a profissão. A gente tem que estar sempre evoluindo, né? Evoluindo, exatamente, se reciclando, procurar sempre novidades no mercado. Sempre novidades. Agora, o seu browner, por exemplo, ele é o de chocolate, tem gente que faz com sabor café. Como que é? O nosso é o cacau, né? Ele é o cacau 50%. Por isso que é, por isso a delícia. E é isso, você está certíssimo, você está no caminho certo, porque hoje as pessoas estão em busca de uma alimentação mais saudável. E o cacau é muito importante, muito importante mesmo, principalmente para a tua saúde, viu? Então, ela está no caminho certo, ela se preocupa com o seu espiritual, mas ela se preocupa também com a sua saúde. Você está no caminho certo, Fran, com certeza. Obrigada. Você é formada em gastronomia? Não sou formada em gastronomia. Fiz muitos e muitos cursos, agora eu estou fazendo faculdade de gastronomia, né? Estou no processo ainda da faculdade, mas não sou formada ainda em gastronomia. Mas fiz muitos cursos, assim, até desenvolver a criatividade dentro da confeitaria, né? Da culinária. Exatamente, sim. Porque daí você tem o dom e você tem que desenvolver aquilo, mas isso não quer dizer que você não precisa estudar, né? Não precisa estudar para se aperfeiçoar, para saber mais sobre. Então, eu não sou formada, mas eu estou no caminho para me formar. E as tuas receitinhas são, assim, receitinhas de família, é aquela receitinha que você foi jantar lá na casa da amiga, ela fez um docinho para comer alguma coisa, você comeu, você gostou. Como que é? Não. A minha família, a minha mãe é zero em alimentação, em comida, ela não gosta de cozinha, ela não gosta de nada disso, não é, não é, ela faz, mas ela não gosta de fazer. Ela mora em Curitiba, meio lá, meio cá, né? Porque ela fica um tempo lá, fica um tempo aqui. Sônia. Sônia, dona Sônia, um abraço para a senhora que Jesus abençoe grandemente, quero mandar também meu beijo, meu abraço já também para a Ana Rodrigues Berra e toda a família que acompanha a gente lá de Curitiba. E também para o Valdir Rodrigues que acompanha a gente, Anitta Rodrigues também que acompanha a gente sempre. Que legal. É, nós temos, nós temos para tudo, para o lugar, nós temos em Angola, Japão, Portugal, a todos vocês um nosso beijo, nosso abraço e muito obrigada por fazer a nossa companhia sempre. São Paulo, Estado de São Paulo, é tudo de bom. Então, a mãe não gosta de cozinhar. Não. E a minha filha também não. Você tem irmãs também? Tem uma irmã, ela assim, ela faz para comer, ela até gosta mais que a minha mãe, mas não é. Mas você que se destacou no assunto. Pois é. Falar para você assim, olha, eu amo cozinhar também não é, mas eu gosto do resultado final. Eu digo que eu sou um designer alimentício. Então, eu gosto do final, sabe? De olhar ele pronto, de ver ele bonito, de encher os olhos, sabe? Eu gosto disso, estudar para ter uma receita boa, delícia, que a maioria aprove, porque a gente não é 100%, né? Nunca é, mas se a gente consegue agradar a maioria, está no caminho certo, né? Verdade. Antes, nós estávamos falando até a respeito de se manter no comércio, né? E a concorrência, como que fica para você? Olha, a concorrência, eu acho assim, é saudável ter concorrência. Mas tem a concorrência desleal também. Desleal total. A gente tem alguns problemas, já teve alguns problemas hoje, assim, já faz um tempo que a gente não tem mais, mas a gente já teve alguns de pessoas pedirem, darem nota baixa só para a gente saber que é concorrência, sabe? Então, assim, fora isso, eu acredito que tem tanta criatividade, tem tanta coisa nova para trazer para o Moarama, e o Moarama é um mercado tão aberto para receber novas propostas, sabe? Eu acho que tem tanto campo que seria tão legal se a pessoa trouxesse para cá algo diferente, né? E, às vezes, as pessoas olham e falam assim, nossa, está dando certo com ela, eu vou fazer também, que vai dar certo, entendeu? E não é bem assim, sabe? Porque, assim, o dom que você tem não é o mesmo que o meu, sabe? Então, se eu nasci para fazer brownie, eu nasci para fazer brownie. Ninguém olha para o céu e fala assim, Deus, qual é a minha profissão e espera que Deus diga que você nasceu para fazer brownie, né? Mas a gente tem que saber aquilo que Deus deu para a gente e utilizar, fazer com excelência, né? Então, esse é o meu papel, sabe? É adoçar vidas. Então, eu entendi isso como propósito para a minha vida, sabe? E eu digo assim para as pessoas procurarem os seus propósitos, né? Procurar aquilo que você sabe fazer de melhor. Que você se identifica. Que você se identifica, que você sabe fazer de melhor e apostar naquilo. Não é porque está dando certo para fulano que vai dar certo para você, sabe? Então, busque fazer o melhor, até porque não se mantém, né? Quando você não faz aquilo que você ama, que você nasceu para fazer, você não consegue se manter, não é verdade? É verdade. Porque chega um tempo, você enjoa, você não quer mais, não faz mais parte. Então, assim, a concorrência é boa, eu provo de todo mundo. Provo aqui, provo fora. Onde eu vou, eu provo doce. Estou o tempo todo comendo, o tempo todo provando doce. Né? Mas é... Mas é... Concorrência vai existir hoje e sempre, né? Sempre vai existir. Sempre vai existir. Se é uma concorrência saudável, é ótimo. Fora que eu digo sempre assim, ó. Tanto eu quanto meu marido, né? Que o meu marido faz os lanches e eu faço. A gente costuma estar perto de pessoas que fazem a mesma coisa que a gente. Porque é uma ajuda mútua, sabe? Porque, assim, eu entendo também que não sou só eu que tenho esse dom, né? Tem mais alguém que tem. Então, a gente pode trocar ideias, né? A gente pode trocar. Então, tem muita gente lá no meu Insta, muita gente que eu converso, que faz doce, sabe? E que a gente consegue trocar uma ideia legal. Olha, pega adesivo aqui que é mais barato. Embalagem ali que é mais barato, sabe? Olha, essa embalagem aqui é legal pra tal dia. Então, a gente tem essa troca, sabe? Legal, sabe? Então, a concorrência, ela é boa pra te fazer crescer sempre. Com certeza. E trocar essa experiência legal, sabe? Mas tem que ser uma concorrência leal. Leal, sempre. Porque tem muitas pessoas que sabem que o produto, vamos falar assim, sabem que o meu produto é bom, mas ela vai falar mal. Ela vai querer me desbancar, né? Mas quem já experimentou o produto que eu faço, sabe que não é ruim, né? Fica feio pra quem falou mal. Eu vou para o comercial e volto com a Fran pra gente continuar nesse bate-papo. Em vez de ficar sonhando com dinheiro Pense em mim, poupa em mim Guarde o din-din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade É poupar no segrede Poupança premiada secrede Economize todo mês e concorra milhões em prêmios Com destino a felicidade Pela semana Pela semana Tchau, tchau. Seja uma dela rosê e mude o mundo inteiro. Quem disse que você não pode, que você não é linda ou que você não merece? Não desista de lutar. Aqui nós te valorizamos. Você é o motivo de não pararmos. Afinal, somente aqui você entra linda e sai maravilhosa. Seja uma dela rosê. Mude o mundo inteiro. Já voltando do nosso comercial, vamos continuar conversando a minha convidada de hoje para você que está chegando em casa agora, da universidade ou da lanchonete, né? Está chegando do trabalho. Eu estou conversando com Franciele Carla Mendonça Fernandes, da empresa Santo Browner. Bom, eu já fiz várias perguntas aqui para ela, mas você que está chegando em casa agora, eu vou pedir para ela repetir uma situação que eu já falei para ela, final de semana eu tenho que ir lá experimentar, né? E vamos falar o que o teu marido faz mesmo? Smash Burger. Ele é especialista em smash, que é a técnica do hambúrguer ali diferenciado, menorzinho, mais fininho, mas com a crostinha salgadinha, crocante. Não é aquele que você tem que abrir um bocão de jacaré para poder comer? Se bem que a gente tem, viu? A gente tem até no Ike Fome. Aquele que você come que você se lambuza gostoso. No Ike Fome a gente tem até com oito hambúrgueres, então você pode montar do seu jeito, olha o diferencial, você pode montar do seu jeito o seu smash. Ah, dá para montar? Dá, dá para montar do seu jeito. Uma racha a conta no Ike Fome. Tipo assim, o buffet? Tem o buffetzinho? Não, você monta por lá mesmo, direto no Ike Fome você entra lá e coloca... Olha, Ike Fome me patrocina, hein? Ike Fome, aí coloca lá, racha a conta, daí você vai e monte o seu smash. Aí você pode colocar de dois a oito hambúrgueres, pode colocar alface, pode colocar tomate, tomate grelhado, a gente tem esse diferencial, né? Pode colocar mais queijo, se você gosta de mais queijo, que a gente trabalha com cheddar fatia, que é aquele processado, não é aquele de bisnaga. Então ele é mais gostoso, sabe? Então você pode montar do seu jeito, até com oito hambúrgueres. Daí sim, fica difícil. Pô, delícia! Pô, delícia! Eu até estava comentando, assim, hoje comi muito pouco, estou com fome, então ir falando tudo sobre isso aí é danado, né? Mas eu pedi para que ela repetisse até o que ela já tinha comentado a respeito da profissão do esposo, que ela trabalha com doce e ele trabalha na parte do salgado. Viu só, gente? Vale a pena lá conferir. Pega o seu amor e vai lá, vai com a família. Agora, né? Principalmente aí que estamos chegando essa época da noite, então de ir para a praça, ver a casinha do Papai Noel, a Sil fazendo toda essa decoração na cidade. breve, gente, loguinho, loguinho, a nossa cidade estará um must. Então, não precisa esperar também a iluminação da cidade, pode ir lá comer antes, tá bom? Então, deixa eu fazer mais uma pergunta. Todos nós temos um diferencial e você até falou qual é o seu. Você trabalha com doce? Essa pergunta aí até eu montei para você, porque quando eu viajo, é interessante isso. Eu não vou falar assim, quando eu viajo de ônibus, por exemplo, porque às vezes eu prefiro mais viajar de ônibus que de carro, que é mais tranquilo, que dá aquela paradinha, né? E geralmente a gente vai lá e pega um docinho. E daí, você também é disso? Todo lugar. Sério? Aonde eu vou. Aqui em Humorama, eu peço dos outros lugares doce, aonde eu vejo que é um doce diferente. Para você experimentar ou porque você está com vontade de comer aquele tipo de doce? Não. Na maioria das vezes é para experimentar. Então, eu pego para experimentar, porque a minha visão sobre um produto, né? Vamos supor, a minha visão sobre um limão, eu consigo fazer do limão algumas opções de doce. E às vezes a minha mente não vai além disso, né? Então, eu só consigo enxergar essas três opções de doce que dá para fazer com o limão. Quando eu viajo e vejo em outro lugar, vejo coisas diferentes, que eu consigo fazer com o mesmo limão, é mais interessante ainda, porque daí eu trago para o brownie. Então, eu estive lá na Mesa São Paulo, né? Agora, esses dias, pelo Sebrae. Muito obrigada, Sebrae. Sebrae, sempre com a gente também. Então, daí eu estive lá e provei o tiramisú. Um tiramisú de lá, que é uma menina que é focada só no tiramisú. Eu comi uma vez, faz muito tempo. E a gente trouxe isso para o brownie. Daí a gente faz um tiramisú de brownie. Agora, no fim do ano, para dezembro, a gente tem ele como prato de natalino. Então, a gente vai ter... A gente já tem um escondidinho e a gente vai ter o tiramisú de brownie. Ao invés da base ser de biscoito, ele vai ser a base de brownie. Ele é, né? Já está disponível já para compra. Então, eu sempre provo em lugares diferentes e trago para a browniearia aquilo que eu consigo experimentar. Agora, já que você está falando assim, está falando de natal, você, se as pessoas quiserem para natal, se quiserem presentear, fala um pouquinho a respeito. Se dá ou não dá? Dá. Nós fazemos de tudo um pouco. Inclusive, hoje até vai ter um desfile, né? E a gente vai levar as lembrancinhas do desfile. Então, são mini coraçõezinhos de brownie que servem como lembrancinha. Então, hoje a gente tem as lembrancinhas, que são esses mini coraçõezinhos. Casamento, fecha de aniversário. Inclusive, a gente atendeu esses dias alguém que se formou, né? Então, a mãe fez uma festa para ela que se formou e queria servir uma sobremesa diferente. Então, foi os brownies cortados em pedaço que ela vai servir com sorvete. Então, assim, você pode fazer um... Tem uma imensa, uma vastidão de coisas que dá para você fazer com brownie, né? Então, a gente vende para todo tipo de evento. Então, a gente atende desde um pedido de namoro, que é uma tacinha, um copo. Muito bonito. Até eventos grandes, que daí com 300, 400 browninhos, mini browninhos, os brownies com sorvete. Daí a gente manda o brownie. Então, chá revelação, né? Vai o brownie e a pessoa compra o sorvete na cor do sexo do nenê. Ai, que chique! Sorvete rosa, sorvete azul. E daí serve na hora ali, o pessoal fica sabendo o que é o sexo do bebê. Olha que lindo! Então, a gente tem muitas opções bem legais. E agora, para o Natal, a gente está com o rocambole de brownie, de doce de leite, de limão. Olha a mistura, limão com uva verde. Maravilhoso. Maravilhoso. A gente está com o rocambole, está com o tiramisu de brownie. Isso é uma novidade na empresa? Novidade, a gente sempre traz novidade. Então, a gente muda o cardápio pelo menos uma vez no ano. Então, a gente tira alguns produtos, coloca novos. Agora, a gente mudou, acho que em julho, se eu não me engano, o cardápio. E daí a gente teve o lançamento da nossa palha italiana de colher, que foi um sucesso e está sendo um sucesso. Está todo mundo amando a palha italiana de colher, que não vai brownie, mas vai o nosso brigadeiro mole de chocolate meio amargo. Então, está sendo um sucesso. Então, a gente sempre está mudando o cardápio para estar trazendo coisa nova e deixando as que o pessoal mais gosta, né? Mantendo no cardápio, então a gente sempre tem coisa nova. E esses dois são lançamentos agora para o Natal. Que ótimo, ó, viu? É bom a gente começar a conversar assim, né? A gente está sabendo das novidades. Se eu chegar lá na sua empresa hoje, eu querer 40 brownie, está tudo prontinho? Corto na hora. É? Corto na hora. Até uma quantidade eu consigo. E daí você corta tudo. Isso, que lá a gente tem brownie todo dia, né? Então, assim, se você quiser um copo todo dia, todo dia eu vou ter. Se você quiser brownie todo dia, todo dia eu vou ter, né? De preferência ligar e fazer a encomenda. Mas se for acima de 40, de 30, né? Daí eu preciso que peça um dia antes, pelo menos, né? Porque como a gente faz brownie praticamente todo dia, né? Então, todo dia a gente tem lá para ofertar, né? Mas quando é uma quantidade um pouco maior, daí eu preciso de um pouquinho antecedência. Brownie vai fermento? Não. Brownie não vai fermento. Brownie não é bolo, gente. Exatamente, porque tem gente que faz, né? Com fermento. Tem, mas não é brownie. Daí é bolo, tá? Fica a dica. É bolo. Bolo de chocolate. Vai fermento? É bolo, não é brownie. É bolo de chocolate. Sabe que é uma coisa simples e que o pessoal, a maioria não sabe, assim, que não vai. Eu ouvi até uma conhecida falou esses dias, assim, nem tudo que te parece simples é simples para outra pessoa. Então, é legal você falar, né? Então, isso é uma coisa bem legal que você perguntou, porque ele não vai fermento e as pessoas não sabem. É porque eu já vi uma pessoa fazer brownie de caneca, por exemplo, e colocar fermento, mas é um bolo de chocolate. Sabe você falando assim, porque eu até te perguntar, né, das inspirações, de onde que vem, né, tudo isso, né? A criatividade, você é aquele tipo de empresária que vai dormir e fica pensando, eu poderia fazer assim, eu acho que daria certo. Se eu colocasse esse ingrediente junto, será que daria certo, né? Uma raspinha de laranja no meu braço, será que daria certo? De limão, um suquinho de laranja. Você é dessa também? Sou dessas, eu, assim, a minha mente trabalha muito mais de madrugada do que durante o dia, né? Ela dorme com a agenda na cabeceira da cama. Basicamente, né? Isso até é um pastor que falou uma vez, ela sempre durma com uma caderneta e com a caneta. Eu sou assim. Porque as melhores ideias vêm de madrugada ou durante um sonho. Parece que a gente pensa melhor à noite. Pensa melhor. É o silêncio, eu acho, né? É o silêncio. Então, assim, eu sempre tô ali, anoto, agora é celular, né? A gente vive com o celular, então anota ali no celular. E, às vezes, eu tô assistindo, eu, gente, eu vivo de comida e chego em casa e assisto comida. Então, assim, eu vejo comida quase que 100% do meu tempo, assim, né? Então, você vê, ó, hoje a gente trabalha das 11 da manhã até as 11 horas da noite. Então, são 12 horas de jornada dentro da lojinha, né? E eu chego em casa, eu vou assistir ainda a Sabor e Arte. Que é só comida. Então, às vezes, eu pego até algo que é uma mistura de uma comida salgada e testo na doce. E dá certo. E dá certo. E dá certo. Então, assim, aí, às vezes, não dá certo, né? Daí, só descarto, né? Mas dá certo. Então, assim, é muito legal a gente poder criar, né? E, assim, eu tenho minhas expedições, né? Eu tenho pessoas que são de São Paulo, de fora do Brasil, de... São Paulo, hoje, é a capital da gastronomia, praticamente, né? Porque é um dos lugares onde você encontra de tudo, né? De tudo. Então, a gente traz um pouquinho disso, assim, e eu assisto direto muita coisa e eu estudo muita coisa. Então, sempre que eu tenho, eu anoto, testo, vejo se fica bom. Aí, igual eu falei pra você, dou pros motoboys lá, pra eles testarem, que eles são o meu test-drive. Eles devem adorar trabalhar com você. Né? Eu acho que eles nem vão pelo dinheiro, vão só pelo browninho, né? Brincadeira, mas é... Mas é verdade, mas é bom. É uma delícia. Eu vejo... Você falou assim, a gente faz aquilo é simples pra gente, mas quem está vendo, não é fácil pra ela. Eu vejo isso até mesmo pelos biscoitos sem glúteos e lactose que eu faço já há muito tempo e a minha equipe adora. Eu também gosto. Quando eu tenho vontade de comer um doce, eu como biscoitinho. Então, a minha receita, eu criei ela há muito tempo e daí eu vi uma receita meio parecida, mas só que duas xícaras e meia de açúcar. Na minha receitinha, eu faltando um dedinho pra completar uma xícara de açúcar. Então, eu já não coloco muito. E eu acho que ele fica assim, o doce, suficiente para o meu paladar, né? E muitas mulheres falam assim, Tamires, eu fiz a receita, mas não deu certo. Ela ficou muito farelenta, ela ficou esquisita. Será que eu fiz alguma coisa de errado? Daí eu não sei o que ela colocou, às vezes, demais, né? Mas tudo tem a sua quantia certa. Muita gente fala assim, ah, você fez aquele biscoito sem glúteos e lactose, mas você colocou margarina. Mas sim, tem a margarina sem lactose e tem a vegetal também. Eu, pra falar bem a verdade pra vocês, eu não uso margarina em casa, né? Mas eu já fiz muito biscoito com a vegetal. Mas hoje, eu gosto de fazer com óleo. Aquela xícara normal que você toma café de manhã, você coloca metadinha de óleo só. Eu uso um óleo melhorzinho, mas se você não tem, você pode usar o comum também. Mas muitas pessoas não acertam. Fala assim, ah, eu não acerto a mão, eu não sei o que. Às vezes, se é da nossa cidade, fala assim, olha, quando você tiver um tempo, me avisa que você vem me buscar e eu vou pra sua casa e eu faço na sua casa. Eu já fiz isso, sabe? Então, lá na casa da Ilda, por exemplo, eu, né? Torça a linha, eu já fui fazer o biscoitinho e a gente vai. Eu já fui em vários lugares e faço. Agora, quando é fora da cidade, daí não dá, né? Então, é isso, né? Às vezes, as pessoas não se ajeitam. É, mas sabe que às vezes não dá certo? Porque realmente não... Ó, lá na loja, eu monto os copos e meu marido monto os copos. O produto é o mesmo, a gente monta na hora. Saiu o pedido, a gente já faz na hora e já envia pro cliente. Então, você nunca vai pegar um copo com sabor de geladeira. Porque ele é montado na hora. É feito tudo na hora, né? Então, assim, o produto é o mesmo. O brownie sou eu que faço, o creme sou eu que faço. O morango, por exemplo, já tá lá, né? Já vem do produtor. E o chocolate é o mesmo, o Nutella. Só que quando ele monta, eu tenho cliente que fala assim, ó... Não foi você que montou. É. Sabe? Então, eu falo assim, ó, parece que o sabor nem é o mesmo. Então, às vezes, é realmente a mão mesmo, né? Que não se adapta a esse tipo de produto, mas se adapta a outro. Tudo é uma questão de teste, né? Sim, mas tem aquela situação. Nós também custamos ajeitar a coisinha, né? Eu não sei fazer brigadeiro, você acredita? O meu brigadeiro é uma receita minha que eu consegui desenvolver pro meu tipo de cozinha. Porque eu não sei fazer brigadeiro. Igual os outros fazem. E tem gente que faz brigadeiro com uma facilidade, hein? Nossa, eu já tentei, hein? Um a cinquenta receitas. Acho que foi uma das poucas coisas que eu fiz na minha vida. É o tal do brigadeiro. Eu não sei fazer. Muito pouco. E quando eu vou na festinha de criança, vocês acreditam? Eu gosto de comer brigadeiro. Eu sou que nem criança. Eu vou direto no brigadeiro. Eu também. Eu adoro bolo de festa também. Oh, como é gostoso, gente. É uma das coisas que eu mais gosto. E tem ido muito pouco ultimamente, nos últimos anos. Mas eu gosto. Fran, deixa eu ver se eu fiz todas as perguntinhas. Bom, para a gente encerrar. Projetos futuros. Ela já falou de um monte de novidade. Projetos futuros. Olha, a gente tem bastante projeto aí nas mãos de Deus, principalmente, né? Mas um deles a gente tem vontade de abrir uma fabriquinha pequenininha dos brownies mesmo para atender supermercado e tal, e tal, né? Levando os nossos copos para mais gente em mais cidades. Porque o pessoal de fora, às vezes de Cruzeiro do Oeste, Caraíma, Iporã, às vezes quer e não tem como, né? Porque não tem como a gente fazer entrega lá, né? Então, assim, a gente quer fazer essa parte e a gente está com um projeto também bem legal para trazer para o Moarama, que é uma feira gastronômica só ligada à gastronomia. Então, vai com variados tipos. Que Jesus abençoe. Amém, amém. Que a gente está no caminho. Eu estou junto com uma parceria com a amiga Saminha e uma empresária fenomenal aqui de Moarama, que é a Samanta, do Polidense, e conhece? Ela é muito querida. E a gente está junto nessa e tentando trazer aqui para o Moarama, né? A gastronomia e a arte junto, né? Então, a gente quer trazer uma feira gastronômica aqui para o Moarama e... A boa alimentação e... E arte. E arte. Que maravilha, né? Então, a gente está... É saúde na certa. É qualidade de vida. Qualidade de vida, exatamente. Então, a gente quer trazer outros sabores, né? De fora, daqui, de produtores rurais. A gente quer, sabe, inserir eles no meio, porque é muito difícil, por exemplo, um produtor rural que tem banana, né? Faz um doce maravilhoso de banana, mas não consegue vender, porque ele está lá no sítio, né? Então, ele só consegue distribuir a banana. Sendo que com o doce, ele poderia, né? De repente, ter um lucro até maior, né? Então, assim, só que ele fica escondido, né? Porque é produtor rural. Então, a gente quer trazer esses produtores rurais para o Moarama. Colocar eles para vender os seus produtos aqui, o que faz em casa, sabe? E conseguir mostrar o que tem de bom aí no interior, sabe? Nos sítios, né? Nas fazendas. Então, a gente quer, assim, abraçar mesmo a causa da gastronomia e da arte aqui no Moarama, assim, sabe? Que Deus coloque as preciosas mãos sobre o assunto. Amém. E já colocou. Porque o assunto é bom, é tudo de bom. Bom, eu quero agradecer carinhosamente por você ter vindo no programa, por ter aceito o meu convite. Eu estava bem ansiosa para ela vir no programa, mas o dia certo também, que ela poderia vir, e deu tudo certo. Muito obrigada. Que Deus te abençoe grandemente em você, a sua família e os negócios. Eu que agradeço. Eu que agradeço imensamente por essa oportunidade. Eu creio que hoje eu não estou representando só o Santo Brownie, só a Francielle, mas eu estou representando muitas mulheres que estão dentro de casa, fazendo seus produtos, né? Às vezes com tanta dificuldade. Com tanta dificuldade, não são tão... não têm a oportunidade de serem mais vistas, né? Então eu acredito que estou representando todas elas aqui hoje, dizer que você pode sempre acreditar em você, que você pode fazer tudo aquilo que você tem vontade diante dos projetos de Deus para a sua vida, mas você pode, acredite que você pode. Amém! E pode mesmo. É acreditar, tenha fé. E sempre converse com Deus sobre os seus projetos. Conte para Ele, quando você tem alguma coisa em mente, né? Isso é muito bom. Bom, que Deus abençoe. Até uma próxima. Amém! Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro Pense em mim, poupe em mim Guarde o din-din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino à felicidade A felicidade É poupar no Cicred Poupança premiada Cicred Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios Com destino à felicidade Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui junto com os tecidos de viscose Tecido 100% viscose Que você encontra aqui na Casa Matos São esses tecidos estampados Que tem um caimento maravilhoso O tecido de viscose é um tecido fresco Agradável para o verão Que você pode fazer qualquer peça Para o seu guarda-roupa que fica lindo Você pode usar com uma bata Com um vestido Com uma pantalona Se você gosta de combinar Olha que lindo esse tom de verde Com a viscose lisa E a estampada Que você pode fazer uma composição bacana Eu tenho aqui também Essa viscose Estampada no tom de rosa pink Que é a cor Que está super em alta Agora nesse verão Nós temos também Essa viscose lisa Que combina super bem Com essa estampada Que você pode usar Para fazer uma calça Pantalona Uma bermuda Um shortzinho São várias as estampas O bacana e o bom Da viscose É que ela É um tecido leve É um tecido que tem um bom caimento Você consegue fazer Os tecidos Os vestidos Ou as roupas Com babado Com franzido Olha que toque mais delicioso Maravilhoso Que tem essa viscose Que é com toque de seda Ela não amassa Ideal para o verão Então você vem na nossa loja Escolhe Você com certeza Vai achar uma estampa Que se identifique Com você Com o teu estilo Olha esse de fundo preto Também está muito bonita Está usando muito Essas estampas assim Com umas flores mais delicadas E a bolinha O puá Que não sai de moda Sempre na moda Com as cores do verão Também é uma viscose E o bom da viscose É que você não precisa nem forrar Se você faz um vestido Um vestidão comprido Uma saia midi Ela tem um caimento perfeito E dispensa forro Então é isso São essas as sugestões Que eu trouxe para você Nessas estampas maravilhosas Que está agora acontecendo No verão Nós temos elas lisas E temos a viscose estampada Então fica aí a dica E se você precisar De tirar qualquer outra dúvida A respeito dos nossos tecidos Dos nossos produtos Você pode ligar Aqui na nossa loja Para o nosso celular Que é o celular com WhatsApp Anota aí o número do celular É o 999-21-0002 Com ele você pode solicitar Uma das nossas colaboradoras E tirar todas as dúvidas Fica aí a nossa dica E a gente se vê Numa próxima oportunidade A nossa culinária de hoje É simplesmente espetacular É sequinhos de fubá Com amido de milho Sem glúteo e sem lactose E eu tenho certeza Que vocês vão aprovar Eu já coloquei aqui Três ovos inteiros Eu vou colocar Uma xícara normal De chá escassa de açúcar Eu não gosto Das coisas muito doces Eu acho que nós temos Que maneirar um pouquinho Né? Então Aqui tem ovos E o açúcar Óleo Se você tiver um óleo De boa qualidade Você usa Quer fazer com margarina? Faça Aqui é sem glúteo e sem lactose Bem que tem margarina Sem glúteo e sem lactose E também tem a vegetal, né? Eu vou colocar Uma xícara A mesma xícara Que eu estou usando De açúcar Né? Na medida Eu estou usando De farinha De milho Aqui É mão na massa Viu, gente? Aqui nós vamos É um biscoitinho Que eu falo assim Ele é meio farelento Pra você fazer Ele é chatinho De fazer Mas Mas vale a pena Ok? Ele fica bem amarelinho Então mexe bem Um pouquinho Só uma colherinha Pequinha de De fermento em pó E agora Nós vamos colocando Amido Amido de milho Devagarinho, tá? Se você ficar sujo De amido Não tem problema Tá tudo certo Eu já liguei o forno Porque tem que estar assim Uns dez minutinhos Ligado, né? Então É isso Agora É mão na massa E preparar ela Pra pôr em cima Da bancada E esticar ela Ok? Já coloquei Um pouquinho De amido de milho Aqui em cima Nada você vai usar De trigo, tá bom? Nada Aqui É assim Aí aqui É amassar bem E a luva Geralmente fura Mas Não tem problema Troca de luva E se é você Que está fazendo Pra você também Se quiser fazer Sem luva Sem problema nenhum Então você coloca A massa Pega uma parte dela Coloca amido Coloca amido Por cima dela E Vamos abrindo Ó Você vai passando A mão assim Você sente Que está grossinha A massa A massa Não pode ser Muito grossa Tá? Olha que massa Bonita que fica E com jeitinho Você vai fazendo Seus biscoitinhos Você viu como Ela quebra Bem fácil A massa Por quê? Porque não tem Liga, né? Isso aqui Vamos tirar fora Porque Quebrou E vamos usar Outro cortador Isso aqui É muito bom Para as crianças Fazer, viu? A tarde Já voltaram Do colégio Ai, que bonitinho Que fica É delicadinho Até para você Pegar em cima Da mesa Viu? Porque quebra Bem fácil Aqui está Agora eu vou Colocar para assar E mostro Para vocês Prontinho Vamos ver Como é que fica? Ficou pronto O biscoitinho Ó Tem que ficar assim Viu, gente? O coraçãozinho Ele ficou mais Escurinho Porque ele é mais fino Então Quanto mais fininho Você fizer o biscoito Mais crocante ele fica Ele fica um biscoitinho Super levinho Bem Bem gostoso mesmo Agora esse aqui ficou Porque ele ficou bem crocante Ele ficou mais escurinho Porque a massa é mais fina Tá? O coração ficou Mais fininho Biscoito Concluído Concluído não Estou assando outros Mas está aqui Para mostrar Para vocês O quanto Esses biscoitinhos São maravilhosos E deliciosos Eu vou quebrar um Para vocês Para vocês verem O quanto Que ele fica sequinho Tá bom? O segredinho É não fazer O biscoito grosso Então aqui Eu vou quebrar Para vocês Ó E ele fica Ele fica maravilhoso Deixa eu colocar Aqui dentro Do meu pratinho Para Ó Meu cafezinho Com leite Aqui Vamos quebrar um Aqui Um pequenininho Ó Gente Cafezinho Com leite Ele fica crocante Delicioso E eu não coloco Muito açúcar Viu? E façam Para seus familiares E para os amigos E eles vão agradecer Porque fica uma delícia E o programa da Tamira Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E pela atenção de vocês Eu volto Numa próxima oportunidade E trazendo pessoas queridas E importantes Como a Fran No programa Dia de hoje Contando a sua história Contando um pouquinho Da sua empresa Que é o maior sucesso Né? E eu fico muito feliz Beijos Abraços Que Deus te abençoe Grandemente E durmam bem Tchau, tchau